Eleições 2022, a candidata à presidência pelo MDB, Simone Tebet, tem um encontro hoje com líderes do varejo. O repórter Beatriz Maffredini, onde vai ser esse encontro e qual a expectativa? Tiago, encontro em um hotel aqui na região central de São Paulo, pertinho da Avenida Paulista. Esses encontros são importantes para os presidenciáveis, já que são encontros com empresários em que eles dialogam sobre os planos que tem para o governo, caso ganhem a vaga no Palácio do Planalto. Então hoje, Simone Tebet, a presidenciável do MDB, participa desse encontro com o setor varejista do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, que tem nomes importantes, como por exemplo o de Luísa Trajano. O encontro começou agora, faz pouco tempo, às 9 horas da manhã e deve durar mais ou menos 2 horas. O setor varejista está promovendo encontros e conversas com todos os presidenciáveis. Na semana passada, foi a vez do ex-presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores. Ele acabou não comparecendo, se sentiu mal, teve um mal-estar, mas a conversa aconteceu com o vice-geral do Alckmin, do PSB, e também com a Luísio Mercadante, o coordenador da campanha do Partido dos Trabalhadores. No próximo dia 22, Ciro Gomes, do PDT, também deve participar desse encontro. E o Instituto para Desenvolvimento do Varejo tenta marcar de novo com o ex-presidente Lula, remarcar esse encontro e também com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que também teve um problema de agenda, desmarcou o encontro e agora eles tentam acertar as agendas. A Simone Tebet participa agora pela manhã desse evento e, à tarde, ela vai para um outro hotel também, aqui na região central de São Paulo, se encontrar com lideranças do MDB, também do PSDB, do Cidadania e de partidos ligados à sua candidatura para bater o martelo sobre o plano de governo. O dela ainda não foi enviado, não foi protocolado, hoje é o último dia para fazer isso e Tebet é a única dos presidenciáveis que ainda não registrou o plano de governo. O que a gente sabe até agora é que o plano de governo dela deve prever a espécie de uma criação de um fundo de garantia, um FGTS, para trabalhadores informais. O Estado, a União, que deve bancar essa espécie de poupança e a ideia é que o trabalhador informal, quando tiver com menos renda, quando a renda estiver caindo, ele consiga sacar um pouco desse dinheiro. De acordo com o plano de governo, esses valores estariam dentro do teto de gastos. Mas esses e outros detalhes serão acertados em reunião, então, ainda hoje, para que ela faça o registro do plano de governo que deve acontecer na parte da tarde. Tiago.